Você acredita mais na força do bem, Alborguete é um anjo. Agora se você acredita mais na força do mal, Alborguete é um demônio. Nem mocinho, nem herói, Alborguete é o mais corajoso, o mais polêmico repórter policial do Brasil, em Carteia Nacional, de segunda a sexta, seis e quinze da tarde. Rede ON Brasil e você, o início de uma grande amizade. O início de uma grande amizade.